Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu tô com uma dica aí pra quem tem cartão de crédito Nubank e tá pensando em viajar para o exterior e precisa liberar a função pra uso no exterior. Você sabe, o cartão normalmente ele é bloqueado pra compras no exterior. Então é necessário que você faça um desbloqueio. E é possível fazer esse desbloqueio aí do cartão de crédito Nubank pelo próprio aplicativo do Nubank. Lembrando que esse cartão de crédito é internacional e caso aí você viaje pro exterior você vem e desbloqueia no app a função de gastos no exterior e é muito simples, muito fácil. Eu vou explicar como fazer. Eu abri o aplicativo do Nubank no celular vou tá abrindo aqui o meu aí tá aqui a página inicial do app do Nubank eu vou fazer o seguinte eu vou clicar aqui nessa engrenagem nessa rodinha dentada aqui e aí abrindo essa página eu vou selecionar essa opção aqui ó configurar cartão e tá aqui a opção ó aviso viagem aí o que eu vou fazer eu vou marcar essa opção e aí já tá liberado é muito simples, muito fácil e tá aqui boa viagem seu aviso está ativo agora é só aproveitar quando voltar basta desativá-lo pois o resto a gente cuida se não for viajar em breve deixe para ativar o aviso viagem alguns dias antes de ir então quando você for viajar antes um pouco de viajar né tu vem aqui e ativa essa função clicar aqui em ok tá ativado lá ó e já tá liberado para compras no exterior para compras internacional aí do seu cartão de crédito no bem mas caso você esteja no Brasil é bom sempre deixar desativado então é só essa dica aí para quem não sabia eu espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou eu deixo em vocês se você tiver alguma dúvida deixe um comentário aí que eu estarei respondendo por enquanto é só obrigado a todos um abraço e até a próxima fui